Olá, família Defaleta! Tudo bem com vocês? Olha, tristeza aqui em um orfanato em Lusiânia. Uma parte importante aqui do prédio foi queimada por conta de um incêndio que aconteceu no início da tarde de ontem. E a equipe da TV Brasília está por aqui para mostrar para vocês, principalmente a respeito de como que fica o dia após, né? Nós estamos aqui com a coordenadora, a Francisca. E, Francisca, se perdeu uma boa parte da renda de vocês, né? Aqui vocês guardavam o bazar e esse bazar servia para manutenção, para os gastos do orfanato. O que significa esse incêndio? E agora, pensando na reconstrução, vocês estão precisando de ajuda também, né? Sim, precisamos sim. A gente precisa de muita ajuda para a reconstrução do bazar, que era nosso sustento aqui, né? Das crianças, da manutenção da casa de acolhimento. Aqui a gente precisa de qualquer tipo de doação que o pessoal puder estar nos ajudando. É bem-vindo, tá? É isso, gente. Fica agora a solidariedade, né? A TV Brasília está por aqui e você já sabe, né? A matéria completa você acompanha no Jornal Local. Daqui a pouco a gente traz todas as informações para vocês também sobre o que aconteceu e sobre como ajudar. Já para saber, nós vamos passar o telefone, né? Daqui a pouco o Bruno traz o telefone para a gente aí. Essa é a TV Brasília, chegando junto, onde a notícia está.